É esse amor que é uma fruta, te adoro E agora que eu te vou, eu perco E perco La noite é vossa, minha irmãs é vossa Amora 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 Não me fa violar na tua mão Quanto em mim Uma canção, mas agora é o mais grande de Napoli De sempre, sempre nos nossos corpos Diamo adiós! Yes, I know Yes, I know Yes, I know Yes, I know Follow my foot to do Follow my foot to do Why don't you tell your stuff and How do I I reach my way Yes, I know 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 Yes, I know